Boa noite, Eric, meu irmão. Por você colocar aí na sua página, velho, Itapuã City, vários pontos aqui bem escuros, velho, aqui em Piatã, por falta de iluminação, cara, aqui, ó, não sei se você está conseguindo ver, ó, vários postos aqui, tá vendo? Sem iluminação, tudo desligado, ó, outro aqui, lá, aqui nesse meio aqui, ó, vários postos sem iluminação, você tá vendo que a galera fica aqui no escuro?